O João do Telemóvel tanto pode comer na praia como no automóvel. Olha o que o João do Telemóvel tem este ano. Tem aqui estes chaquinhos para trabalhar este verão na praia, para mostrar aos clientes como é que é. É papelinhos de plástico que já não há. Casa da Saúde. E depois tenho este. E depois tenho este, estou aqui. Estão a ver esta qualidade? Qualidade só há uma. O João do Telemóvel não há nenhuma. Estou certo ou estou errado? A melhor bola da praia são do veículo. Bolinha de tia Anica, toma, toma, logo vê como é que fica. Bolinha de Berlim do tio Caspar, aos tutos a comer e os pais a pagar. Bolinha do meu vizinho, os rabais eu levei no fozinho. Outra vez. Bolinha da tia Aurora, vocês são gostosos, mas eu vou me embora. Obrigado por falar.